Uma carreta Mercedes com placas de Santo Antônio do Sudoeste carregada de farinha de trigo tombou no início da tarde desta segunda-feira. A carreta acabou atingindo uma moto que ficou coberta pela farinha. O condutor da moto não teve ferimentos. Já o condutor do caminhão foi hospitalizado com suspeita de fratura na clavícula. A PRF esteve no local.